Já é sabido por todos que estão assistindo esse vídeo que o Brasil já foi colonizado por Portugal e por muito tempo a cultura brasileira foi muito baseada na cultura portuguesa mas com o evento da internet o quadro inverteu simplesmente uma boa parte da população portuguesa começou a consumir muito da cultura brasileira e também começaram a adotar a cultura brasileira e atualmente na internet o conteúdo que mais se consome é o conteúdo brasileiro e por consequência disso também houve aquele furdúcio todo e muitas crianças começaram a falar português brasileiro e isso preocupou a população portuguesa porque eu também não sei agora estima-se de que talvez por causa do advento da internet e da produção em massa de conteúdo em linguagem brasileira talvez Portugal pode se tornar facilmente uma colônia do Brasil então comente aqui o que vocês acham de alguns portugueses falarem português do Brasil e outra coisa, e outra coisa tem muitos portugueses que fazem conteúdo falando português do Brasil vocês nem fazem ideia, tem bué, é só pesquisarem comente aqui o que vocês acham sobre isso quero saber bué a vossa opinião e também se vocês iriam para Portugal ou não a menos que deixe de comentar o nome da tua cidade caso você não for inscrito inscreva-se e torne-se um Cleiton Cleiton são pessoas que estão cheias aqui nesse canal e se você já é um Cleiton salve Cleiton como é que vocês estão? então sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal popularização política, 41% dos brasileiros mudariam de país se pudessem diz Quest vocês concordam com isso? não, 41% é bocado, né? então você faz parte dos 41% dos brasileiros que mudariam de país se pudessem então comenta aqui então vocês já sabem como é que é esse canal esse canal aqui é o único canal mas o único canal mesmo do YouTube quem sei mais? QQQ321 QQQ321 e play sim, de muito tempo aqui em Angola também o número de pessoas que querem sair de Angola por motivação política até aumentou mesmo muito muito tipo, antes era só porque quero só sair por sair mesmo mas agora a pessoa fala eu quero sair tá lixado mesmo esse país já não vai mudar é sempre assim o número de brasileiros no exterior é o maior desde 2009 são cerca de 4,6 milhões de pessoas e os países que possuem as maiores comunidades de brasileiros são Estados Unidos, Portugal, Paraguai, Reino Unido e Japão eu moro no segundo país mais buscado por nós brasileiros estou aqui em Portugal desde janeiro de 2020 e posso garantir pra vocês que esse número vem aumentando cada dia mais conforme revelou o SEF, quase 400 mil brasileiros vivem legalmente em Portugal e representam cerca de 40% da população estrangeira isso meus amigos, sem contar a galera que está em processo de legalização está cada vez mais comum você andar pelas ruas, pelos shoppings, supermercados e ouvir as pessoas falando o português do Brasil se você quer encontrar um brasileiro aqui em Portugal é só você ir na loja da Primark eu por acaso gosto demais é como se fosse uma Renner, uma C&A do Brasil além disso meus amigos a cultura brasileira está cada vez mais presente aqui em Portugal inclusive ela é consumida pelos próprios portugueses o caminho é cada vez mais comum as músicas brasileiras tocarem nas rádios aqui em Portugal novelas, músicas, futebol, as nossas gírias as músicas principalmente, o funk eles gostam muito do funk e também o próprio YouTube são cada vez mais consumidos pelos portugueses crianças portuguesas estão cada vez mais falando o português daqui do Brasil tudo começou quando as crianças portuguesas pegaram gosto pelos youtubers brasileiros e por causa disso passaram a falar como eles ou seja, começaram a conversar usando o português do Brasil e é por isso que eu digo que Portugal está virando a extensão do Brasil aqui na Europa mas provavelmente você deve estar se perguntando mas por que o interesse dos brasileiros em emigrarem cada vez mais para Portugal? porque é qualidade de vida também falando português nós já perdemos um Brasil pela qualidade de vida questão de viagens pela minha documentação de estar legal no país tipo assim Portugal também já não está se tornando mais seguro porque agora está até bué de problema de segurança tipo assim Portugal é bué complicado tem a questão do racismo e há tipo tem mesmo bué de pessoas racistas na turca tem bué mas assim mas não é tipo né que chega a ser violento também tem essa parte trabalho na tua área de formação? não trabalho na fábrica e qual é a tua área de formação? estrangeiros na Europa rede de computadores imigrantes na Europa só trabalham nas fábricas e mais outras coisas o que tu mais gosta aqui em Portugal e o que tu menos gosta? o que eu gosto aqui é a facilidade de poder viajar preconceito do racismo e o que eu menos gosto são os órgãos públicos é o apoio ao imigrante eu acho que ele deixou muito a desejar é mesmo tipo eles o apoio deles é bué que tá todo é mesmo isso pra você ficar rico aqui não é tarefa tão fácil principalmente se você trabalhar em serviços ah, nem o pai tropei você ficar rico e se não souber vai chegar aqui e vai se iludir você fica rico por herança? o visto do CPLP esse visto tá sendo investigado também para o Brasil e Portugal até porque Portugal é do tamanho do estado de Pernambuco são 10 milhões de portugueses para 214 milhões de brasileiros além disso cada região do Brasil possui as suas características próprias e totalmente diferentes umas das outras por isso que é um pouco difícil comparar os dois países mas só pra vocês terem uma noção em termos gerais Portugal é o vigésimo país do mundo no quesito qualidade de vida ah, é, questão de saúde e ali são os milhares da cultura também, mesmo a inovação da cultura eles precisam, mesmo eu e meu marido a gente quer ter filhos e Portugal é o lugar mais seguro para criar, educar e criar uma criança e como é que tá a tua vida aqui em Portugal hoje? eu conheci minha esposa aqui no meu antigo trabalho nós já estamos juntos há 3 anos ela é portuguesa e estamos fazendo nossa vida eu acho também que nós somos uma das comunidades que mais se integram na portuguesa agora, os brasileiros são bem vistos pelos portugueses o que eles pensam dessa imigração em grande quantidade dos brasileiros aqui em Portugal? eu não tenho nada contra ele desde que seja para agregar o nosso país acho que também não há controle e no nosso país a entrada tanto entra bom como entra mal mas também acho que o nosso país não está preparado para receber tanta gente eu particularmente acho que o brasileiro é bem recebido aqui em Portugal acho também que os portugueses são extremamente solidários se eles veem que a pessoa está aqui para recomeçar de forma digna que é uma pessoa humilde cara, se eles puderem eles ajudam de todo jeito mas também vamos ser sinceros meus amigos ao mesmo tempo que chegam pessoas de bem eu acredito que sejam a maioria chegam também pessoas de uma índole que não agregam em nada e que acabam manchando a nossa imagem a imagem do brasileiro fora do Brasil não é lá das melhores meus amigos e isso é reflexo do comportamento dessa minoria aí e é tipo assim tipo assim tipo assim não é só coisa é tipo assim em todos os países tem sempre pessoas que não curtem estrangeiros não gostam mesmo de jeito nenhum né e é tipo no Brasil no Brasil tem muita gente que gosta de estrangeiros recebem bem é só você ver os vídeos lá né dos cubanos e tal tem muita gente a comentar lá tipo que legal seja bem-vindo no Brasil não sei o que pá e tem uns que fazem os comentários bem absurdos tipo ah isso é por causa do governo não sei o que é por isso que aceitam isso aí não sei o que pá tipo mesmo nos meus vídeos justamente é isso só tinham que apagar esses comentários porque se não vai criar uma poluição depois vai ter outras pessoas também isso vai atrair um público que eu não quero então é por isso que eu apago tipo há essa dualidade né tem sempre os que tão nem aí e tem os que parece que não querem mesmo nenhum estrangeiro também isso acontece em Portugal tem aí tem muita gente tipo que não quer ver de jeito nenhum nem pintado de ouro imigrantes como também tem pessoas que pra eles tão nem aí tipo e ah desde que venham tá bom ou não também em Portugal nós somos vistos como um povo que destrói moradias sempre querendo colocar em prática o jeitinho brasileiro paderneiros chegam aqui acham que estão no Brasil não respeitam as leis não respeitam eu já ouvi isso eu já ouvi isso e também não respeitam a cultura nem os costumes aqui do país só que a gente sabe que não é todo mundo assim mas infelizmente os portugueses generalizam e colocam todo mundo no mesmo lugar angolanos também gostam muito de dar festas em Portugal todas vêm pra cá pra se vender ou pra roubar o marido das portuguesas e essa percepção exclusivamente é consequência da vinda de mulheres pra cá em massa justamente pra trabalhar com a venda do corpo vamos dizer assim isso já aconteceu há 20 anos atrás e mesmo depois de todo esse tempo ainda eles têm essa imagem da mulher brasileira por esses motivos nós brasileiros temos que saber conviver e administrar os atos de xenofobia mas eu costumo dizer que aqueles atos mais graves de xenofobia que é comum você ver nos vídeos espalhados aí pela internet são isolados dá pra polícias mas é coisa que você faz bater no carro olha pra isso por quê se você vem pra cá pra trabalhar honestamente pra respeitar a cultura o povo português dificilmente você vai passar por uma situação daquelas eu tô aqui há quase 4 anos e nunca tive problema nenhum inclusive eu tenho vários amigos portugueses eu consigo dizer que nós estamos aqui pra mudar essa imagem além disso o cenário atual do país não é como ele era alguns anos atrás infelizmente o custo de vida vem aumentando aqui em Portugal e o problema maior é que o salário não acompanha essa subida ou seja está se perdendo poder de compra se antes o salário mínimo que é de 760 euros já era insuficiente agora é ainda mais mesmo assim é muito mais desafiador você viver com o salário mínimo no Brasil do que com o salário mínimo aqui de Portugal isso por causa do peso da moeda o momento aqui é crítico sim afeta todo mundo mas principalmente quem depende do salário mínimo a minha sugestão pra quem está se organizando pra vir pra cá é buscar alternativas pra não depender do salário mínimo em português ainda com esse aumento de imigrantes de diferentes nacionalidades que estão chegando aqui em Portugal em grande quantidade já não é tarefa tão simples encontrar um imóvel pra alugar com um preço justo só pra vocês terem uma ideia um T1 há anos atrás você encontrava a 350 euros hoje você não encontra por menos de 500 euros dependendo óbvio da localização e por todos esses motivos quanto mais despreparado a pessoa chegar aqui mais chance tem de quebrar a cara e não durar muito tempo mas assim como o Brasil Portugal possui coisas boas e ruins é um país que apesar do momento atual proporciona qualidade de vida tem uma moeda valorizada e tá na Europa se você souber explorar o país a chance de você ter uma vida bacana aqui é grande e o brasileiro por si só já sabe muito bem fazer isso é adaptável então meus amigos imagina um país que facilita a vida do brasileiro em termos de legalização que te possibilita ser um cidadão europeu sem ao menos ter um vínculo familiar tá na Europa tem uma moeda valorizada tem verão tem festas é seguro esse país é Portugal e por isso eu acho que cada vez mais o número de brasileiros vai aumentar aqui mas também é um país que faz jus aquele ditado quem vê close não vê corre você consegue ter uma vida legal aqui fazer bastante coisa mas não é de barbada você tem que ralar muito tem que ter muita disposição pra principalmente encarar o processo eu particularmente curto a full viver aqui cara me encontrei aqui em Portugal e não me arrependo de estar aqui hoje quais foram os motivos que fizeram tu escolher Portugal segurança primeiro a questão de segurança o Brasil está com muita violência todo brasileiro fala isso trabalho hoje eu sou da dor e a ascensão do meu trabalho hoje é inexplicável pelo trabalho que eu faço tipo minha família está chegando agora meus pais vão chegar também e isso aqui é inexplicável você poder estar na rua andando de bike é poder será que ele era do Rio de Janeiro é inexplicável isso não tem o que falar assim eu espero que vocês tenham gostado um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau tchau mas assim como ele que são brancos é tipo a vida deles vai ser boa aí em Portugal entendo é tipo ele já está numa posição privilegiada só por ser branco e também tem outras questões também que ele não falou e que nem nós sabemos talvez ele já ele já tem uma profissão tem o caso talvez ele tenha já uma profissão talvez já tenha sido graduado então isso também conta muito também mas ele está vendo é tipo esse é o melhor país para você ver não as coisas não funcionam assim é muito uma questão de sorte se nunca está acontecendo nada de ruim entende é tipo é tipo no Brasil eu conheço pessoas que estão um boé de tempo do Brasil nunca eles não foram assaltados nunca sofreram golpes e tipo estão a viver a vida como uma marmelada como também tem pessoas que estão no Brasil e que já foram assaltados já sofreram golpes e essas coisas todas então acho que tipo tem muito essa dualidade eu conheço muita gente que está no Brasil que vende um cartão que vende cartão postal do Brasil do tipo e é o melhor país do mundo para viver vem aqui vai te sair bem aqui os trabalhos são muito bem remunerados como também tem pessoas que falam não não vem aqui não vem aqui esse país está mal mas assim pelo que eu vejo o Brasil está bom Portugal também está bom mas você pode ter problemas como em qualquer país e é então é bom vocês escolherem bem o país onde vocês querem morar é muito importante isso é muito importante vocês se sentirem bem onde vocês querem morar onde vocês querem construir família porque se vocês se sentirem mal complica pronto hoje é para começar a falar o óbvio o que não é boa coisa muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui fiquem bem se cuidem beijinhos nos vemos no próximo vídeo tá bom tá bom tchau tchau